Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer algo diferente pra vocês. Como é um mês de veda, e vocês amam as minhas receitas, hoje eu vou trazer algo curioso pra vocês, que é fazer o caixa de nuvem, que tá super em alta nas festas. Eu, principalmente, tô fazendo pro chá da minha sobrinha, que vocês sabem que a Lavínia já tá vindo por aí. Então, o que a gente precisa? Eu comprei o compressor, pra poder facilitar a minha vida. Nylon. Então, precisamos de 22 bolas brancas no número 8 ou 9, tesoura, e o medidor de bola. Eu vou fazer pra passo a passo, pra vocês entenderem. Vamos lá? Eu vou encher 4 bolas no número 7,5. Gente, como vocês viram, não foi fácil acertar de primeira a medida de 7,5. Esvaziei demais, enchi mais um pouquinho, mas é assim mesmo. O número é 7,5, são 4 bolas. Por isso que é primordial você ter esse medidor de bolas, porque no olhômetro é impossível você acertar a medida. Galera, eu fiz o cluster de 4 bolas no número 7,5. E agora eu vou fazer 2 clusters com 4 bolas, cada um, no número 6. Cara, muito pequenininho, né? É fofo. Lembrando que todas essas medidas de bolas, eu vou deixar na descrição pra vocês lerem e acompanhar depois, porque às vezes a gente esquece. Então, galera, viu? Já deu uma escurecida, porque demora um pouco mesmo. Gente, foram duas bolinhas, ó, de 4,5 separadas, que é pra poder finalizar a nuvem. Foram dois clusters de 6. Isso aí. Dois clusters de 6. Dois clusters de 4,5. E um cluster de 7,5. Nome chique, né? Chique, né? Então vamos lá. Vamos começar pra gente poder montar. Nós começamos com o cluster de 4,5. Como começa? Igual um caixa de bola. Passando o nylon e volta. E, ó, dando um nozinho. Agora nós pegamos um cluster de 6. Colocamos aqui em cima. Amarra um no outro, né? Isso aí. É como se fosse um caixa de bola. Pegamos agora o cluster de 7,5. Ah, é só ir aumentando o tamanho, né? Sim. É do menor pro maior e vai subindo, né? Isso. Agora nós vamos colocar o outro cluster de 6. Agora o último, de 4,5, que a gente vai colocar por cima, como se fosse lá o de baixo. Igual o primeiro. Já tá dando o formato de novo. Até que você não demorou tanto pra amarrar, né? Não. Pra amarrar é o mais fácil do lado. É só a gente. Gente, pra poder finalizar o caixa, igual nós fizemos no início, pra o nó, aqui não tem como dar o nó. Então a gente passa pela última bola, faz o ganchinho aqui com o dedo, tão vendo? E passa por aqui, o nylon. Ó. E puxa. Faz isso umas três vezes, igual no início que a gente fez, pra não soltar de maneira alguma. Olha, gente, ele já tá no formatinho, tá vendo de novo. E aí é onde entram as últimas duas bolinhas. Pra finalizar aqui. Você pega essa última bolinha aqui. Aí dá um nervoso, parece que vai estourar. E você com essa unha gigante, não se furar? Eu até choro. E agora aqui na última. É literalmente jeito, galera. Pronto, galera. Tá aqui, olha, o nosso caixa de nuvem. Olha que coisa mais linda. Tô orgulhosa de mim. Gente, aí agora, pra finalizar, vocês podem colocar perto da mesa do bolo. Ou, enfim. Eu vou colocar uns naios aqui. Eu vou botar uma foto de como vai ficar. Usar o naios aqui com corações, como se fosse uma chuva de bênção. Aí a gente vai pendurar ali no teto, né? Isso aí, chuva de coração. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, explicando como faz o caixa de nuvem, que tá super em alta agora, nas festas. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, escreve lá que eu vou procurar mais coisas diferentes pra fazer pra vocês. Então é isso. Gostou? Compartilha com seus amigos. Dá aquele like bacana. Se inscreva no nosso canal. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto